Boa tarde a vocês aqui do canal Doce Realidade Mais um vídeo aqui do Prove e Aprove com novidades para vocês Antes de assistir esse vídeo aqui, ative o sininho aqui e se inscrevam aqui no canal Doce Realidade E hoje eu estou com dois novos Kit Kats A Nestlé também lançou novos chocolates, como novos biscoitos, como vocês puderam observar Lançou dois novos Kit Kats Eu tenho Kit Kats sabor morango, que é esse daqui Esse aqui é o Kit Kats sabor, desculpa, morango não Raspberry, Kit Kats que é framboesa, tá? E eu tenho também o passion fruit, que é o Kit Kats moracujá Esses dois Kit Kats, eles não são Kit Kats importados, tá? É só para lembrar para vocês Eles são Kit Kats nacionais O nome em inglês, acho que é para dar uma bosta meio que americanizada Mas aqui embaixo, ó, ele vem escrito em português O whey foi coberto de chocolate sabor framboesa E o whey foi coberto de chocolate sabor morango já Bom, são dois sabores que são muito diferentes Vamos provar aqui e ver se eles são bons, né? Bom, ele é um tamanho maior, tá? 102 gramas Ele dá quase três tablets do Kit Kats tradicional E aqui também eu tenho o de morango já Que é, mesmo esquema, 102 gramas também Vou começar provando de framboesa Para falar para vocês aqui do canal O que eu achei e o que eu... A nota que eu vou dar para vocês Bom, esse daqui é o Kit Kats framboesa Raspberry Aqui, ó Kit Kats framboesa Raspberry Vamos lá Gente, ele é um Kit Kats grande Gostoso, legal Hum, o cheiro de framboesa é sensacional Ó, ele é assim, ó Rosinha, ó Coisa de rosa Eu vou provar e vou falar para vocês o que eu acho Hum, muito bom Ó Olha, esse Kit Kats Ele tem um sabor muito que lembra a framboesa, sim Muito bom Sensacional Esse aqui vai levar a nota 10 Porque é excelente É artificial, sim, lógico, né Porque não tem como ser natural Mas o sabor de framboesa é bem presente, sim Bem gostoso Agora vamos provar o de maracujá Gente, maracujá deve ser muito gostoso Eu sou suspeito que eu amo maracujá, né Sabe o que é maracujá purinho? Vamos ver Hum, maracujá Olha só Vou mostrar de costa e de frente, ó Ele tem umas micro sementinhas do maracujá, ó Já gostei Vamos ver se ele é gostoso, né Gente, eu não estou segurando muito os chocolates Kit Kat Porque hoje está um dia mais quente A temperatura passou dos 25, dos 29 graus Então para não derreter, né Mas está muito gostoso Vamos ver o Kit Kat, ó Esse aqui tem as pintinhas, ó É o de maracujá Muito bom também Ó, os dois novos sabores de Kit Kat me surpreenderam São muito gostosos, são muito gostosos, diferentes Lógico, sabores artificiais Mas ambos conquistaram o meu coração Tanto framboesa, tanto maracujá E eu darei a nota 10 para eles Ficou muito sensacional Achei eles muito bonitos, ó Como vocês podem observar aqui Agora, se vocês gostaram desse vídeo Deixe like, compartilhe Eu achei esse aqui no Extra, tá? Esse Santanderé Ele sai 7,29 É um pouquinho mais caro porque é a barra grande Mas é muito gostoso Eu vou compartilhar com a família O sabor do maracujá é gostoso Lembrando aí que mamusta de maracujá O de framboesa também é gostoso Foi o que eu mais gostei até Ambos são gostosos Mesmo ser artificial São chocolates deliciosos E não esqueçam de se inscrever Aqui no canal Doce Realidade Ativar o sininho de notificações Obrigado a todos E essa novidade da Nesteia para vocês Kit Kat, maracujá, kit kat e framboesa Obrigado por assistir o vídeo E até mais Kit Kat novo, delicioso